Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desanimado Oh, murdão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Em nome de Soares Produções Quem é? Quem é? Fique e Rangel Oh, os pneus Chega junto Chega junto Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguenta essa saudade Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho Sou um passarinho que voa Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Quem gostou, dá um grito aí Você ama, perdoa Você ama, perdoa Ah, Zuninho, obrigado, gente!